já está chegando nesta casa, já está chegando neste lar meu pai, já está chegando para esta pessoa meu Deus que necessita de um grandioso milagre das tuas mãos, é a tua palavra que nos diz meu pai que aonde estiver um ou dois ou três reunido, falando em teu nome ali o Senhor estaria aqui estamos meu pai, em um grande batalhão da entrega desta grande campanha eu acredito no milagre, eu acredito na cura, eu acredito no grande livramento das tuas mãos meu pai aos nossos ouvintes, aos nossos irmãos internauta, questão de joelhos dobrado meu pai implorando pelo teu grande milagre, tu és o Deus que cura, tu és o Deus que faz meu pai prodígios e maravilhas, agora através da oração, entra meu Deus nesta casa entra meu Deus neste lar, entra meu Deus agora na vida desta pessoa meu pai meu Deus que coisa linda, é o clamor Senhor dos teus escolhidos que coisa linda meu pai, é olhar para tua igreja e ver o teu povo em oração é ver o teu povo meu pai, de joelhos dobrado, precisando de um grande milagre das tuas mãos ó vem Senhor, através da oração, através do clamor, através da campanha meu pai arrancar meu Deus, todo obstáculo Senhor, do caminho deste homem, do caminho desta mulher meu pai que implora pelo teu grande milagre, eu já posso ver pelos olhos da fé meu pai as muralhas caindo e o milagre acontecendo realiza Senhor agora, por intermédio desta oração, por intermédio deste clamor por intermédio desta intercessão, por intermédio meu pai deste povo unido, clamando ao Senhor meu pai, como diz a tua palavra desde o primeiro dia Daniel, em que aplicou o teu coração a orar, a buscar, a pedir, meu Deus e meu pai os teus ouvidos já estavam atentos meu pai a oração dos teus servos, ó Deus de poder ó Deus de graça, ó Deus de maravilha ó Deus que opera, por intermédio desta oração venha Senhor agora, fazer como o Senhor fez com Daniel meu pai, enviou o teu anjo e venceu aquela guerra, e venceu aquela batalha enviou o seu anjo meu pai, e venceu meu Deus aquele laço meu pai, daqueles demônios aquela potestade de demônio meu pai que estava meu Deus, impedindo a oração de Daniel ser respondida, eu creio meu Deus agora que por intermédio da oração, meu Deus o Senhor vai fazer o mesmo meu pai, por intermédio da oração por intermédio do clamor, por intermédio da súplica por intermédio meu pai, desta pessoa está intercedendo pela família intercedendo pela casa, intercedendo pelo lar meu pai, dá o teu livramento pra esta pessoa agora dá o teu livramento meu pai, pra este homem pra esta mulher meu pai, que agora em oração está clamando a ti, é a tua palavra meu pai que nos diz clama, a mim responder-te eia anunciar-te eia, coisas grandes e firmes que ainda não sabe, desperta meu pai o teu povo para orar, desperta meu pai a tua igreja pra clamar, desperta meu pai esta nação pra invocar, o teu santo nome meu Deus é a tua palavra que nos diz, que a oração ela é a chave da vitória, da vitória meu pai para este homem, dá vitória meu pai pra esta mulher, dá vitória meu pai pra esta pessoa meu Deus, que não desiste de clamar, que não desiste meu pai de perseverar em tua presença de te buscar Senhor, enquanto se pode achar eu já posso ver meu pai pelos olhos da fé o Senhor meu pai destruindo os projetos do diabo eu já posso ver pelos olhos da fé o Senhor meu pai entrando nesta casa entrando neste lar meu pai e curando esta pessoa esta vida meu pai que está debilitada esta vida meu pai que está com câncer esta vida meu pai que está doente esta vida meu pai que está sofrendo nas garras do diabo meu pai e não tem esperança pra mais nada eu coloco esta vida nas tuas mãos agora eu coloco esta casa nas tuas mãos agora eu coloco este homem nas tuas mãos agora meu pai meu Deus que está pedindo responde meu Deus agora a oração Senhor responde meu Deus agora o clamor meu pai desta tua igreja deste povo meu pai meu Deus que está perseverando Senhor e te buscando de todo o coração eu creio Senhor que a partir de hoje ela vai testemunhar meu pai que o câncer foi embora ela vai testemunhar meu pai que o teu milagre chegou ela vai testemunhar meu pai que o Senhor não é o Deus que falha que o Senhor não é um Deus que tarda que o Senhor é o Deus meu pai que chega na hora certa abre meu pai as janelas dos céus e derrama do teu poder derrama meu pai da tua unção derrama meu Deus agora do teu refrigério meu pai pra alma do cansado pra alma do aflito pra alma do desesperado meu pai meu Deus que apesar das lutas que apesar da prova meu pai ela continua te buscando ele continua te buscando ela quer te agradar meu pai ele quer te agradar Senhor ela quer te servir em espírito e em verdade meu Deus como tá gostoso este lugar meu pai este lugar não é um outro lugar a não ser a tua casa que o Senhor consagrou meu pai para os teus servos te buscar de dia te buscar de noite te buscar pela madrugada meu pai meu Deus este lugar foi reservado por ti meu Deus para a tua igreja orar meu pai buscar Senhor clamar a ti implorar meu pai pelo grande milagre abre a porta meu pai para esta vida abre a porta meu pai para este homem abre a porta meu pai para esta pessoa abre a porta meu Deus agora este homem meu pai que está desempregado implorando para o Senhor abrir a porta abre meu Deus a porta para o teu povo passar tu és o Deus que honra meu pai tu és o Deus que faz o que a mão do homem não fez a tuas mãos há de fazer o que as mãos da sociedade não fez meu pai a tuas mãos há de fazer eu creio Senhor no grandioso milagre eu creio meu pai nas grandiosas maravilhas nas grandes bênçãos que o Senhor prometeu meu Deus eu vejo o Senhor nesta igreja vida sendo meu pai abençoada por ti vida sendo salva vida sendo liberta vida sendo transformada vida sendo restaurada pelo teu grandioso poder orianda lá baia orianda lá pra calabasteia orianda lá pra calabasteia epa lá basturiando lá baia meu Deus e meu pai entra Senhor agora neste hospital Senhor esta pessoa meu Deus que está meu pai deitada em uma cama fazendo tratamentos fortíssimo meu pai meu Deus está desejando até a morte meu pai desperta meu Deus o dom da cura desperta meu pai os doms de maravilha desperta meu pai agora dentro deste hospital a vida Senhor que o Senhor dá é vida com abundância cura meu Deus agora liberta meu Deus agora a vida desta pessoa que está meu pai na UTI que está na CTI esta pessoa meu pai que está respirando por ajudas de aparelho lá na Unicamp meu Deus aqui Senhor no Mário Gatia em todos os hospitais de Campinas do Brasil esta criança meu pai que os médicos já desenganou esta criança meu pai em que os médicos meu Deus já informou a família que não tem mais o que fazer eu creio que nesta hora o teu milagre já está acontecendo eu creio que nesta hora o teu milagre meu pai já está indo ao encontro desta vida desta alma meu pai desta criança deste homem meu pai que serve ao Senhor meu pai eu já estou vendo meu Deus nesta hora de oração eu já estou vendo meu pai neste momento de clamor esta enfermidade este câncer explodindo a medicina sem entender meu pai porque o Senhor enviou o teu anjo meu pai agora nesta oração Deus de poder Deus de graça Deus de maravilha que tem dado força para os teus servos para as tuas servas prosseguirem em oração meu Deus que coisa linda meu Deus que coisa maravilhosa meu pai é ver o teu operar é ver o teu agir é ver Senhor que as tuas mãos estendidas para dentro desta casa já está para dentro deste lar já está para a vida desta pessoa já está meu Deus esta pessoa que está deitada meu pai em uma cama meu Deus de um lado meu pai neste quarto de isolamento esta pessoa meu pai que está com tuberculose esta pessoa que está com os pulmão parado com os rins parado meu pai põe as tuas mãos agora para curar meu pai para libertar meu pai para transformar meu Deus agora através da oração eu creio Senhor que as tuas grandezas que as tuas maravilhas meu pai ah meu Deus estão acontecendo este povo vai testemunhar meu pai que o milagre chegou este povo vai meu pai testemunhar que a vitória chegou este povo vai meu pai testemunhar Senhor que a enfermidade já saiu e o milagre aconteceu através da oração eu oro meu pai eu intercedo agora por esta vida meu pai meu Deus que está com a tua família destruída o casamento destruído os filhos meu pai no vício das drogas no vício da bebida eu creio Senhor que nesta hora de oração a tuas mãos já está tocando para libertar a tuas mãos já está tocando para curar meu pai a tuas mãos já está tocando para operar meu pai o grande milagre agora eu acredito Senhor que o milagre meu pai que o Senhor envia para a vida deste homem ele é muito grande eu quero ouvir meu pai os testemunhos depois no término desta campanha eu quero ver meu pai esta pessoa que tem causa na justiça este homem meu pai que tem causa meu pai nas mãos do advogado meu Deus nas mãos Senhor meu pai não sabe mais o que fazer mas agora através desta oração tu és meu pai o Deus que opera o Deus o Deus que age o Deus que faia o Deus que garante o grande milagre entra meu pai neste fórum agora entra nesta causa trabalhista entra meu pai no corpo deste homem no corpo desta mulher meu pai e cura ela agora cura ele agora liberta ele agora liberta ela agora orianda-la pra calabasteia orianda-la pra calabás te palabás orianda-la pai meu Deus meu Deus meu Deus é o teu nome meu pai que há de ser glorificado como diz a tua palavra meu Deus passarás os céus e a terra mas a tua palavra não há de passar esta mulher meu pai que está orando através do programa meu pai este homem restaurando meu pai através meu Deus nas redes sociais Senhor agora quantos nomes meu pai estão chegando pra mim quantas vidas meu pai estão enviando o seu pedido de oração estão enviando meu pai o grandioso milagre das mãos do Senhor agora rompe esta muralha rompe este obstáculo rompe meu pai esta seta do diabo não pode permanecer de pé esta batalha não pode permanecer meu pai do jeito que está entra meu Deus na vida deste homem meu pai que não suporta ouvir a voz da oração faz uma obra meu pai na vida desta pessoa meu Deus que está lutando contra a tua obra meu pai lá no país de Angola meu Deus nos outros países em outros estados meu pai quantas igrejas sendo perseguida meu pai pelo poder do teu sangue joga por terra meu pai esta perseguição esta perseguição maligna esta perseguição diabólica dentro desta imprensa dentro meu pai deste local de trabalho eu já estou vendo meu pai pelos olhos da fé o milagre acontecendo a vitória chegando a libertação chegando meu Deus e o teu povo agradecendo meu pai agradecendo ao Senhor pelo milagre agradecendo ao Senhor pela grande vitória agradecendo ao Senhor meu pai por tantas maravilhas que o Senhor opera meu pai através da oração orianda lá baia orianda lá pra calabasturi anda lá baia leva meu pai o milagre pra esta pessoa meu Deus que está pedindo que está clamando comigo agora é milagre Senhor é vitória Senhor é libertação libertação do vício libertação das prisões libertações meu pai do laço do inimigo é a tua libertação agora entra neste hospital entra neste presídio feminino meu pai entra neste presídio masculino entra nesta febenha entra meu pai na vida desta pessoa agora ela precisa ter um encontro verdadeiro contigo como Paulo meu pai ele teve quando Saulo estava te perseguindo o Senhor teve um encontro verdadeiro com ele eu creio meu pai que nesta hora o Senhor terá também um encontro verdadeiro com esta família com este homem com esta mulher meu pai que está compartilhando meu pai com seus amigos com seus conhecidos dizendo para orar a oração meu pai faz como feia através meu pai dos irmãos que estavam orando intercedendo por Pedro Pedro guardado na prisão a igreja orava a igreja clamava a igreja buscava de repente meu pai o Senhor enviou o seu anjo onde Pedro estava a Bíblia diz meu pai que as prisões se abriu as correntes se quebrou e o Senhor tirou Pedro de lá tira meu pai este irmão que está preso esta irmã que está presa tira meu pai esta pessoa ela está arrependida meu pai do que fez ele está arrependido meu pai e está fazendo uma aliança contigo agora está dizendo Deus vem me ajudar ajuda meu pai a cada um que clama a cada um que pede a cada um que intercede meu pai e por intermédio da oração não tem muralha que fica de pé não tem muralha meu pai que permaneça de pé diante meu pai desta oração diante meu pai deste clamor o clamor meu pai que é respondido por ti o clamor meu pai que é respondido a tua igreja agora a tua igreja clama a tua igreja pede orianda lá baia orianda lá pra calabasté orianda lá pra calabasté orianda lá mas meu Deus e meu pai da paz meu pai para esta pessoa que não consegue dormir que está sofrendo de insônia que está sofrendo meu pai tomando remédios fortíssimo ela quer ficar liberta desses remédios meu pai ele quer ficar liberto desses remédios agora liberta meu pai para a glória do teu santo nome traz a tua libertação traz a tua transformação traz meu Deus agora pra vida deste ouvinte pra vida meu pai desta pessoa meu Deus que está tão distante em outro país meu pai refugiado mas está orando está clamando Senhor falando contigo ó Deus de misericórdia ó Deus de poder neste último dia desta campanha meu pai responde meu Deus agora a nossa oração neste último dia meu pai que campanha envia tua vitória traga avivamento pra tua igreja traga despertamento pra tua igreja traga meu pai aquele avivamento meu pai em que abacuque orou aviva a tua obra aviva meu pai a tua obra neste dia aviva meu pai a tua obra neste momento traz o verdadeiro avivamento aviva Senhor agora meu pai as comissões de visita as comissões evangelísticas vai trazendo meu pai o teu grande avivamento vai trazendo meu pai o teu grande mover o teu grande milagre ó Deus de poder ó Deus de graça ó Deus de maravilha ó Deus que trabalha ó Deus que responde ó Deus que honra eu já estou vendo meu pai pelos olhos da fé ó Deus de maravilha o inferno caindo por terra meu Deus e o teu nome sendo glorificado através da oração ó a oração da mamãe a oração do papai a oração da vovó a oração do vovô a oração deste irmão a oração desta irmã ó Pai que Deus temendo ó vai removendo a muralha meu pai vai removendo os obstáculos ó vai meu pai vai tomando a frente meu Deus agora vai meu pai vai agindo meu Deus agora vai meu pai vai realizando meu Deus agora vai entrando meu pai com teu grande milagre aquilo que a mão do homem não fez a tua mão já está fazendo aquilo que a sociedade ainda não provou meu pai vai provar através da oração vai ver através da oração vai ver através do clamor ori me anda lá baia sai daí espírito mal sai daí sai daí toda barreira do inferno vai decretando meu pai o grandioso milagre é milagre senhor é milagre meu pai que o teu servo pede que a tua serva pede neste último dia desta campanha eu creio senhor em milagres eu creio meu pai nas tuas grandes maravilhas eu creio senhor que grande será a obra do senhor neste lugar revela meu pai as campanhas revela meu pai para o teu povo meu pai através de sonho através das orações meu pai que o senhor venha bater bater neste peredio bater neste quarto bater nesta porta desta pessoa meu Deus e trazer para tua casa e trazer meu pai para este santo lugar para receber a tua libertação para receber meu pai o grandioso milagre que somente as tuas mãos é que pode operar opera senhor opera meu pai o senhor o senhor não se esqueceu do teu servo da tua serva deste povo meu pai que chama pelo teu nome o senhor não se esqueceu desta vida deste homem desta mulher meu pai meu Deus que clama que pede que invoca o teu santo nome agora meu Deus eu creio senhor que o senhor já está levando meu pai a tua grande vitória para cada nome para cada vida que está chegando meu pai aqui neste lugar garante meu Deus agora o grandioso milagre garante meu Deus agora a grandiosa vitória o grandioso agir meu pai das tuas mãos da vida deste povo o povo que ora o povo que clama o povo que pede meu Deus e meu pai vai derramando agora senhor vai mandando do teu poder da tua unção vai derramando meu Deus no último dia desta campanha orianda lá baia orianda lá pra cá lá basturi lá baste vai recebendo de Deus agora vai recebendo de Deus agora meu irmão já tem uma unção de Deus descendo aí já tem renovo de Deus descendo aí venha espírito de Deus venha venha meu Deus agora através da oração através do clamor meu pai eu creio no milagre eu creio no milagre eu creio eu creio eu creio eu creio que o senhor já está operando meu pai agora isso deixa deixa a mão de Deus trabalhar deixa a mão de Deus agir deixa a mão de Deus operar olha Deus respondendo aí olha Deus trabalhando aí olha o milagre acontecendo aí olha a presença dele aí olha a presença a presença do Espírito de Deus olha a presença ele derrama ele derrama ele derrama ele batiza ele renova ele restaura ele levanta trabalha meu pai agora vem Espírito de Deus trabalha meu pai trabalha na vida deste homem trabalha na vida desta mulher responde meu pai a nossa oração entra nesta casa liberta este lar liberta meu pai liberta esta mulher liberta este homem meu pai a poder na oração a poder na oração dá lugar pra Jesus varão dá lugar pra Jesus meu irmão dá lugar pra Jesus meu irmão dá lugar olha Deus derramando aí meu Deus olha aí meu pai é o teu povo clamando é a tua igreja clamando é os internautas clamando é o teu povo recebendo é glória é glória o 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 glória Deus aleluia entra meu pai entra com poder entra com sã entra com renovo meu pai renova meu Deus agora renova meu Deus agora restaura meu Deus agora renova meu Deus agora olha o renovo de Deus aí olha o poder de Deus aí, olha a autoridade de Deus aí, orianda lá baia, orianda lá pra calabasté orianda lá pra calabasté abre a boca abre a boca pra Deus te encher glorifica que Deus vai te encher olha ele derramando aí, olha a unção de Deus descendo aí, olha o poder de Deus descendo aí, olha a autoridade de Deus descendo aí olha que coisa tremenda meu pai é o teu poder é a tua unção, é o teu renovo meu pai, sobre a vida deste povo, sobre a vida desta mulher, sobre a vida deste homem pai, deste que clama sobre a vida meu pai deste que pede, sobre a vida meu pai, deste que invoca invoca o teu nome meu Deus e meu pai, como o Senhor fez com Daniel meu Deus o príncipe do reino da persa, pois defronte meu Deus para impedir a oração de vinte e um dias eis que o Senhor enviou Miguel meu pai meu Deus para pelejar contra os príncipes dos demônios o Senhor venceu colocou meu pai meu Deus aquele demônio por terra coloca meu pai agora este demônio que está lutando este demônio meu pai que está se levantando oriamasturi alamastê oriamasturi alamastê orianda lá pra calabastê orianda lá pra calabast orianda lá pra calabastê orianda lá pra calabasturi alamás meu Deus e meu pai esta vida meu pai que entregou a vida para o Senhor eu apresento agora nas tuas mãos meu pai salva, liberta meu pai esta família liberta meu Deus este homem que sofre insônia que sofre meu pai meu Deus e meu pai é demônios oprimindo é demônios trabalhando é demônios tentando é demônios levantando mas agora na oração este demônio cai por terra e a vitória vem o milagre vem oh Deus de poder oh Deus de poder oh Deus de poder opera, opera opera o poder meu pai poder, poder, poder derrama poder derrama poder derrama poder olha Deus trabalhando aí olha Deus derramando aí olha Deus realizando aí olha Deus fazendo aí olha aí olha aí o poder de Deus descendo olha o poder de Deus descendo o poder de Deus está invadindo este lugar, consagra meu Pai, um gesto da mulher um gesto de homem, meu Pai um gesto da jovem, levanta meu Pai, esta comitiva esta comitiva da oração esta comitiva do clamor, meu Pai, esta comitiva que clama, que busca que pede, oh depo de calabasté, orianda lá pra calabasté, orianda lá pra calabar, meu Deus que coisa tremenda meu Pai, é ver o teu povo sendo abençoado por ti, é ver o teu povo, meu Pai recebendo vitória, recebendo milagre, recebendo ânimo recebendo coragem, meu Pai, recebendo autoridade do Senhor agora da autoridade pra tua igreja da autoridade para os teus obreiros, da autoridade pras tuas obreiras, meu Pai levanta este homem levanta esta mulher, meu Pai é com poder, é com são, é com renovo oh Deus de poder entra meu Pai nesta casa entra neste local de emprego entra meu Pai, esta pessoa precisa ter um sinal do Senhor agora, agora meu Pai agora meu Pai, agora agora, manda, manda fogo manda um são, manda poder manda renovo, manda manda, epa labasturi alabasté epa labasté epa labasté orica labaia meu Deus meu Deus que coisa tremenda meu Pai é o renovo do Senhor descendo que coisa tremenda meu Pai é um são do Senhor descendo que coisa tremenda meu Pai é o Senhor manifestando o teu poder a tua unção a tua graça a tua virtude meu Pai agora através da oração oh Deus de milagre oh Deus que honra oh Deus que faia oh Deus que faia faz meu Pai agora meu Deus através do programa Voz da Libertação através meu Pai desta pessoa compartilhando oh Pera o teu milagre eu quero eu quero o teu milagre meu Pai eu quero ver meu Pai o teu milagre neste dia eu quero ver meu Pai o teu milagre nesta hora eu quero ver meu Pai o teu milagre neste momento dentro desta casa dentro deste lar no meio desta família oh Glória orianda lá pra Calabasteia orianda lá pra Calabás meu Deus e meu Pai o diabo lutou mas ele está derrotado Satanás lutou mas ele está derrotado o inferno se levantou mas ele está derrotado dá força pra mim meu Pai dá ânimo pra minha família dá força pra minha família guarda minha família meu Pai guarda as minhas filhas guarda minha esposa guarda meu Pai meu Deus e meu Pai eu creio Senhor que o Senhor nos trouxe pra cá é porque o Senhor tem algo pra fazer eu não sei quanto tempo mas eu só sei que o Senhor está meu Pai na frente trabalhando em prol desta obra trabalha meu Pai em prol dos novos convertidos trabalha meu Pai em prol de cada vida trabalha meu Pai em prol de cada família oh Lamastu e alamastê oh Deus de poder oh Deus de graça batiza meu Pai batiza o que não é batizado batiza meu Pai esta vida batiza este homem batiza esta mulher batiza meu Pai vai batizando agora receba o batismo receba o Espírito Santo receba o céu receba renovo receba 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 meu Deus agora meu Pai e a oração deste homem manda fogo manda fogo 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 do Espírito Santo alabra calabasté meu Deus e meu Pai manda tua labareda meu Pai manda meu Deus agora o teu grande renovo meu Pai manda autoridade agora manda o céu manda o renovo meu Pai queremos da tua presença queremos ser cheio queremos nos encher queremos nos renovar queremos meu Pai ouvir a tua voz meu Pai queremos meu Pai ver os teus sinaias queremos ver os paralíticos andar os mudo falar os cego enxergar meu Pai tenha misericórdia tenha misericórdia misericórdia da nossa vida garante meu Pai garante meu Deus garante meu Pai a vitória para esta mulher ó Deus de poder no último dia desta campanha eu já estou vendo meu Pai os teus anjos neste lugar entregando meu Pai aquela grande bênção entregando meu Pai aquele grande milagre porque a oração chegou a ti e a vitória chegou o milagre chegou ó Deus de poder ó Deus de um céu ó Deus de poder levanta meu Pai levanta o caído levanta o aflito levanta meu Pai levanta o necessitado levanta o desesperado levanta sinta a mão de Deus te erguer sinta a mão de Deus te renovar sinta a mão de Deus te levantar sinta a mão de Deus agora sinta a mão de Deus aí agora sinta a mão de Deus te curando, sinta a mão de Deus agora, arrancando o câncer arrancando a enfermidade, sinta a mão de Deus agora, sinta sinta a mão de Deus aí, oh glória e a Deus, aleluia, oh Deus de poder, oh glória, meu pai, no meio da batalha, não abaixou a cabeça, perseverando está, meu pai em oração, confiante em ti está, acreditando está, meu pai que as tuas mãos é tremenda que as tuas mãos é poderosa meu pai, para fazer o grandioso milagre honras e glórias seja dado ao teu santo nome, meu pai meu Deus, muda senhor a situação de vida desta pessoa agora muda, meu pai a situação de vida deste homem agora, meu pai que está clamando a ti que está invocando, meu pai o teu santo nome como ordena a tua palavra meu Deus, que maravilhas é de saber, meu pai que as tuas mãos já está meu Deus, abrindo portas aonde não há portas para este que crê para este que pede para este que invoca meu pai o teu santo nome realiza, meu Deus o grande milagre senhor realiza, meu pai as tuas grandes maravilhas através da oração a muralha cai por terra e o milagre das tuas mãos se levanta, meu pai em prol deste povo meu Deus que está clamando que está pedindo o senhor salvação libertação que está pedindo meu pai a transformação do senhor nesta noite através da oração responde meu Deus agora o clamor de cada um meu pai que em lágrimas está meu Deus perseverando em oração meu pai perseverando na tua presença clamando senhor meu Deus eu creio que através desta campanha o senhor vai restaurar vidas lares famílias meu pai de pessoas que estavam a beira da destruição levanta meu Deus agora as tuas mãos senhor levanta meu Deus agora o teu grande milagre meu pai levanta meu Deus agora homens e mulheres cheio da tua unção cheio do teu poder meu Deus desta nação ó maravilhoso Deus poderoso Deus venha meu pai de uma forma gigantesca senhor honrar a fé deste que está te clamando venha meu pai honrar a fé deste que está invocando o teu santo nome neste dia meu Deus a oração é a chave da vitória é por isso meu pai que estamos orando que estamos clamando meu pai que estamos invocando o teu santo nome neste dia de hoje ó Deus de maravilha opera senhor uma grande libertação agora na vida desta pessoa que está meu pai orando comigo esta pessoa meu pai que tirou meu Deus este momento de oração para suplicar para suplicar ao senhor para aclamar ao senhor para pedir ao senhor meu Deus através da oração meu pai estão aqui senhor meu Deus falando contigo e acreditando meu pai que quando o senhor vem para agir não tem quem possa impedir abre meu Deus agora a porta meu pai para esta pessoa que está desempregada meu pai abre meu Deus agora uma porta gigantesca meu pai para esta pessoa que entrou na tua presença e está falando contigo ó maravilhoso eterno e poderoso Deus que honra a fé daquele que clama que honra a fé daquele que busca que honra a fé daquele que persevera meu pai na tua presença em oração eu creio meu pai que através desta campanha vencendo batalhas este povo já está vencendo meu pai esta grande batalha que estava travada esta grande batalha meu pai que se levantou satanás tentando impedir meu pai mas agora através desta oração este mal já caiu por terra e o teu nome já está sendo glorificado através da oração aumenta meu pai a fé desta pessoa aumenta meu pai a fé deste homem como diz a tua palavra que a fé sem as obras ela é morta meu pai mas eu acredito que nesta hora de oração o senhor já está operando meu pai um grande milagre através desta oração entra meu Deus agora nesta casa meu pai entra meu Deus agora na vida deste homem na vida desta mulher meu pai meu Deus que está vivendo uma vida meu pai tão miserável meu Deus que está vivendo meu pai uma vida tão difícil mas está mas está crendo meu pai que as tuas mãos é poderosa para garantir o milagre para garantir a cura para garantir meu pai as grandes maravilhas meu Deus e meu pai venha senhor enviar as almas sofrendo estão senhor venha enviar meu pai as almas deprimidas as almas meu pai que estão em angústia que estão meu pai a beira do desespero meu Deus venha senhor enviar as almas meu pai para este lugar salva senhor esta vida meu pai salva meu pai esta família este homem esta mulher meu pai meu Deus que não tem mais o que fazer meu pai não sabe mais o que fazer mas agora através desta oração estão clamando comigo estão buscando a ti meu pai está falando contigo e acreditando no milagre e acreditando na cura e acreditando meu pai no grande mover das tuas mãos meu Deus meu pai venha senhor nesta sexta-feira da grande libertação total enviar enviar meu pai o deprimido o oprimido o angustiado meu pai venha enviar meu Deus agora esta vida meu pai meu Deus que esta enfermidade não é para médico mas é para o senhor curar e eu creio meu pai na cura agora meu Deus eu creio meu pai na libertação agora eu creio meu pai na transformação agora que o senhor já está preparando meu pai para cada um que clama para cada um que pede para cada um que invoca ó Deus de poder livra meu pai este homem livra meu pai esta mulher livra meu Deus esta igreja livra os teus escolhidos vai dando teu livramento meu pai vai dando teu livramento agora para cada um meu pai que aplicou meu Deus o teu coração sinceramente em ti meu pai estão em oração agora meu Deus ele entendeu meu pai que sem oração não tem como meu pai ser abençoado que sem oração não tem como meu pai meu Deus receber a mudança a transformação meu pai não tem como meu Deus prosseguir nesta jornada é por isso que estamos aqui orando meu pai intercedendo meu pai e clamando a tia acreditando no milagre acreditando meu pai que as tuas mãos é poderosa para agir as tuas mãos é poderosa meu pai para fazer um grande milagre faz senhor agora através desta oração faz meu Deus agora através deste clamor em que nós estamos meu pai apresentando agora eu apresento meu pai o nome dos ouvintes que tiveram fé meu pai e mandaram seus nomes e mandaram meu pai os seus pedidos de oração pedindo meu pai para o senhor entrar com a tua providência entra meu Deus agora realiza meu Deus agora o milagre quem opera é o senhor e não o homem quem opera o milagre meu pai é o senhor através da oração através do grande clamor vem espírito de Deus vem espírito de Deus vem sobre a vida desta pessoa meu pai que está buscando meu pai o batismo com o espírito santo e com fogo derrama meu pai da tua unção neste dia derrama meu pai no teu grandioso poder neste dia de oração orianda lá pra calabasteia oh glória oh glória oh glória Deus aleluia que maravilhas meu pai é de saber que as tuas mãos já está estendida pra campinas é de saber meu pai que as tuas mãos não estão encolhida meu pai mas está estendida pra dentro desta casa pra dentro deste lar pra vida deste homem pra vida desta mulher pra vida deste ouvinte pra vida meu pai deste povo meu pai que está te buscando que está te clamando meu Deus está abrindo o coração meu pai pra receber o teu poder abrindo o coração pra receber meu pai alçam o renovo do Senhor venha meu Deus de uma forma tremenda meu pai eu quero ouvir os testemunhos meu pai eu quero ouvir meu pai este povo contando o que recebeu das tuas mãos o que as tuas mãos operou meu pai eu quero ouvir este povo meu pai relatando meu Deus o grandioso milagre que recebeu das tuas mãos estende o milagre agora estende meu pai o teu grande milagre em prol de cada vida meu Deus que está em propósito de oração que está meu pai em propósito de clamar em propósito de buscar em propósito meu pai meu Deus pedindo a cura outros pedindo emprego outros pedindo meu pai a libertação a salvação a transformação que somente o Senhor é que pode operar meu Deus eu apresento meu pai este santo ministério eu apresento meu pai os teus obreiros as tuas obreiras meu pai eu apresento os membros em geral meu pai os visitantes meu Deus eu apresento agora eu apresento meu pai a cada um que clama a cada um que pede a cada um que invoca meu pai o teu santo nome através através da oração através do clamor através da petição meu pai ela está crendo na vitória ele está crendo na vitória ela está crendo meu pai que a barreira vai cair por terra e que o teu nome meu pai será glorificado ele está crendo meu pai que as tuas mãos meu Deus estendidas estão com o senhor para fazer prodígios e maravilhas acontecer realiza este milagre realiza meu pai esta cura realiza meu pai esta transformação meu Deus por intermédio desta oração agora ó meu pai realiza meu Deus agora honrando meu pai a fé desta pessoa que está te clamando realiza meu pai agora o grande milagre meu pai por intermédio da fé esta pessoa que está invocando teu santo nome como diz a tua palavra no dia da minha angústia clamei ao senhor e ele ouviu a minha oração ouça meu pai a oração deste homem ouça meu pai a oração desta tua igreja ouça meu pai a oração dos teus servos das tua servas meu pai que em lágrimas estão pedindo a tua misericórdia pedindo meu pai meu Deus para o senhor estender as tuas mãos e garantir o grande milagre e garantir meu pai ó Deus de poder ó Deus de fogo ó Deus de libertação venha senhor de uma forma tremenda e extraordinária meu pai decretar o milagre decretar a tua cura meu pai decretar o grande socorro das tuas mãos agora entra com a tua providência meu pai no teu grande poder meu pai que está sendo derramado aqui neste lugar é poder é um são derrama ainda mais meu pai orianda lá pra calabasté hoje no oitavo dia desta grande campanha meu pai o teu poder a chama meu pai ardente meu Deus no teu espírito neste lugar orianda lá pra calabasté trabalha meu pai e dai a tua vitória em nome de Jesus diga amém